De 20 e 23 anos, eles foram presos temporariamente, atenção, temporariamente em Aguanil, suspeitos de estarem envolvidos com o tráfico de drogas e associação ao tráfico. Um adolescente de 15 anos foi apreendido. 15 anos, anca boquinho, vai jogar bete rapaz. É, vai plantar feijão, vai descascar batata no porão. Pra lembrar da música do Paralama Sucesso, vai descascar batata no porão. Põe no ar. Segundo a Polícia Civil, os irmãos do tráfico eram investigados justamente pelo crime de tráfico e também associação ao tráfico praticados nos últimos meses na cidade de Aguadil. Ainda de acordo com os policiais, eles usavam a própria casa pra vender os entorpecentes. Os dois foram presos e levados para o presídio. Só que não parou por aí. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido por causa dos crimes. A Polícia Civil de Campo Belo, responsável pela investigação, foi até a casa do menor e apreendeu 29 pinos de cocaína, 7 pedras de crack, dinheiro e celulares. As investigações começaram em janeiro deste ano.